Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, jogando aí mobile de celular, é, mobile de celular, FPS mobile, o jogo Standoff 2, meus queridos. Meu amigo, já comecei ali como? Ai! Hum, deu mole, mas vai muito também ali. Enfim, mais um joguinho aí. É, várias coisas pra falar, inclusive, né? Queria, por começo de tudo, agradecer o feedback da comunidade do Critical Ops. Achei muito foda, achei uma comunidade muito unida, achei muito do caralho. E aí é o seguinte, eu tô ligado que eu vou tomar rage nesse vídeo aqui, tá ligado? Da galera do Critical Ops, eu sei que eu vou tomar. Porque me receberam bem, teve uma galera falando... Mas eu queria lembrar vocês assim, eu sou novo no mundo dos FPS mobile, tá? Eu sou jogador de PC há muito tempo, vocês estão ligados. E tá sendo uma experiência muito louca pra mim testar esses jogos novos, Porque, mano, eu me sinto sempre... Caralho, eu não sei, eu não sei explicar o porquê que eu me sinto tão feliz, tá ligado? Mas é uma sensação que lembra muito o CS, quando eu jogava antigamente, sabe? Tipo, a sensação de jogar esses jogos é muito gostosa, velho. E eu tô gostando demais, tá ligado? Ah, mano, mas que cara chato, velho. Não tô gostando, é legal. Ah, o cara veio da facada, mano. Para de ser chato da faca no Gun Game, porra. Que raiva, velho. Tem que sair da pistola de novo, mano. É que a parte boa é que, tipo, sair da pistola é mais fácil do que sair das armas grandes, tá ligado? Porque as armas tem que matar 15. O maluco te dá uma facada, parece que você perdeu, mano, um dia inteiro de jogo. Morre, desgrava. Morre, 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 morre. Olha, mano, os caras... Mas eu não matei dois. Eu não matei aquele cara. Meu amigo, que raiva. Enfim, então eu tô gostando muito, né? E eu acho que é importante lembrar pra vocês que eu estou na fase de testes, né? Nossa, colei a arma na boca do maluco. Vambora, já passei pra pistolita, já. Enfim, então assim, eu estou curtindo muito, tá? Essa experiência de joguinhos mobile e FPS. E eu estou testando, estou aprendendo e tal. Os dois, eu entendo a rivalidade que existe da galera aí e aí eu tô ligado, eu entendo o motivo, né? Os dois jogos tem praticamente uma pegada muito parecida e tal. E ambos são, né? E ambos são bem diferentes. Eu percebi muita diferença dos dois jogos, assim, tipo, sabe? Jogando e tudo. E aí, em breve, eu vou comentar mais sobre isso com vocês. Mas hoje, eu queria muito testar o standoff porque eu estou gostando muito, velho. Eu achei muito do caralho. Eu estou falando isso, por quê? Porque a comunidade do Critical Ops deu feedback tão maneiro. Que eu falei, mano, eu preciso muito conversar com eles, né? Porque eu sei que eles vão entrar aqui e tal. E pra ver o que eu achei do jogo e tudo mais. E aí, a parada que eu já queria falar pra vocês é o seguinte. Se vocês realmente quiserem que eu continue trazendo vídeo de Critical Ops, de standoff e tal. Primeiro de tudo, de novo, agradecer. Eu acho que eu nunca fui tão bem recebido em uma comunidade assim. E... Rapaz, mas aí é rapidinho, hein? É uma quilo só de... É! Caralho. Vamos lá, estamos de Desert. Nossa, a Desert nesse jogo é tão gostosinha. Nossa, essa arma é muito boa. Ah, nem fudendo. Nossa, ele já veio me dar faca... Velho, eu estou com um de vida. Alguém me mata no tiro, pelo amor de Deus. Eu quero pelo menos já chegar na casinha. Se eu voltar pra Desert, eu não ligo porque eu gosto dessa arma. Pior que se o cara xingar a minha mãe, eu morro, velho. Enfim, estou jogando bastante Gun Game, porque eu gosto de Gun Game. Eu acho que é uma maneira legal de pegar o jogo, o mapa, a movimentação e as armas, né? Porque é um Gun Game, afinal de contas, a gente acaba passando por todas as armas. Então, eu acho que é uma maneira bem legal aí de pegar a manha do jogo. Certo? Nossa, mas que bala que eu dei no maluco, meu Deus. Ah, esse maluco da faca é muito chato, velho. E ele muda muito rápido. Eu acho que ele está PC. Enfim. Então, é isso. A gente vai junto, conhecendo esses jogos. E uma coisa que eu posso prometer pra vocês é que vai ter vídeo dos dois, durante um tempo. Tanto do Critical Ops, quanto do Standoff 2. Além do Marvel Super War, né? Que é uma paradinha que eu já estou trazendo faz um tempo aí, que eu estou curtindo muito. E, além do que, em breve estarei aí também no Project EA, espero eu. Então, assim, a variedade de jogos, além do Rainbow Six da noite, vai ser alta. Porque eu estou ligado que vocês curtem, tá ligado? Mas eu precisava... Eu me senti, honestamente, num débito de falar com... Primeiro de fazer o vídeo de Standoff 2. Eu queria muito fazer. Porque o jogo pareceu interessante. O Drizzy está jogando. Ele que me falou do jogo, inclusive. Além de vocês nos comentários. Então, se você tiver na dúvida se eu vou jogar Standoff ou Critical Ops, saiba que, a princípio, jogaria os dois. Tá? Se amanhã depois eu tiver uma preferência, vocês saberão. Mas, a princípio, mano, eu estou intercalando entre os dois o tempo inteiro. Eu trombei uma galera ontem no Critical Ops que se já mandou mensagem. Falei, ô, da hora, mano. Você está jogando e tal. E eu já tinha jogado Standoff também. Então, assim, é um processo. Passaremos por todos os jogos. E continuaremos brincando muito. Eu já estou com vontade de pegar umas skins desse Standoff, que as skins são bonitonas. E a gente vai trocando ideia. O tempo, tá ligado? Uma coisa que eu posso pronunciar para vocês é isso. Aqui a gente vai curtindo, mano. Vamos jogando, não dando risada, não se divertindo. Esse cara está muito... Enfim, manos. E é isso, tá ligado? Esse é o recado. E a gente vai para Gameplay. Porque eu estou gostando demais desse jogo também. Achei ele muito gostosinho. Caralho, ele é muito satisfatório, mano. Principalmente quando você mata. Ah, mano, mas não dá muito no PC, velho. Nossa, mas recebeu ali também, hein. Nossa, a pistola também é gostosa, hein, velho. Você está os bocão com ela. O maluco dá até um mortal para trás. É muito da hora. Só os toquinhos na cabeçola. Ai, cara. Nossa, sério. Insuportável. O maluco da sniper é muito chato. Uh, nível... Ah, a galera quitou. Os caras quitaram, mano. Só porque eu estou aqui sambando. Mas vamos embora. Dá para continuar ainda. Enfim. Essa é a vibe. Esse moco está foda, mano. Mas tudo bem. Segue. Então, ah. Bastante game game, como eu estava falando, né. Porque eu ainda não tenho rank e tal. Eu estou upando. Demora para upar nesses jogos. Nossa, como demora para ganhar XP, né. Putz, a grila. Velho do céu. Mas, mano. Eu estou jogando o tempo inteiro, tá ligado. Então, tipo, às vezes eu estou na sala com a G. Ela está lá assistindo alguma coisa e tal. Eu estou jogandinho. Está foda, Dromax. Está foda. Mas, mano. Está sendo irado, tá ligado. Está sendo irado mesmo. Eu não sei a sensação de jogar essas paradas. O que me traz, assim, com o CS clássico. Me dá uma sensaçãozinha gostosa de nostalgia, sabe. Não sei explicar, né, mano. Mas eu sei que está sendo da hora. E eu espero que a gente consiga ir brincar muito, tá ligado. Aliás, sempre aceito recomendação também de produtores de conteúdo dos joguinhos. É legal eu conhecer o pessoal e tal. Trocando ideia com uma galera. E, mano. E se eu puder, de alguma maneira, ajudar a comunidade do jogo de vocês a crescer. A pegar novos jogadores e tal. Ah, mano. Mas que maluco, velho. Caralho, mano. Que fila da mãe, velho. Nossa, insuportável, mano. Ô, louco. Aí, olha lá, velho. Mano, ele é muito chato, velho. Nossa, que insuportável. Ele virou, mano. Ah, não. Não é possível isso. Sério. Não, eu não estou conseguindo acreditar nisso. Eu não estou conseguindo acreditar nesse maluco, mano. Velho, que parada, mano. Chata, velho. E você vê, né, tipo... Tá claro? É muito engraçado, né? Isso é uma parada que os dois jogos... Tipo, fica meio claro se o cara está no... Se o cara está no PC ou no mobile, tá ligado? Movimentação, troca de arma. Tudo fica diferente, mano. Então, dá pra reconhecer, tá ligado? Tá lutando na sala de novo. Vai ser mais fácil de não trombar o maluco que puxa a faca aí em dois segundos. Me pegou recarregante. Além de tudo, é sortudo. Mas não morre! Mano... Os caras cravaram o nosso respawn, velho. Ah, mentira que eu não matei esse maluco, velho. Cara, é uma kill. É uma kill pra eu ganhar esse bagulho. Ai, que mentira, velho. Mano, eu spawno no meio de 15, maluco, velho. Não dá, mano. A gente spawna no meio dos... Vencemos. Nossa, foi muito difícil, velho. Mas deu bom. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha esclarecido meus pontos. Esse jogo é muito legal. Estou bem feliz. Vai ter mais vídeos de stand-off, com certeza. E com o Drizzi, a gente vai gravar hoje. Tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, comentar. Me recomendar conteúdos ou criadores que vocês gostem. Um beijinho pra vocês. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. E tchau!